Tem coisas que você só acredita vendo, São Tomé, famoso São Tomé, e quando você vê, você pensa, não acredito. Esse meme é mais real do que nunca, mais real do que nunca de uma afirmação de Paulo Guedes. E a afirmação de Paulo Guedes, primeiro vocês lembram, né, lá atrás, que ele tinha dito que se o dólar batesse 5, é porque ele teria errado muito. Agora, que o dólar vai bater 6, ele diz o seguinte, dólar a 5 reflete campanha da esquerda contra o Brasil. Vamos falar sobre isso logo depois que você meter aquela flutuação cambial no botão de se inscrever no canal, fazer aquela reunião do Copom pra acertar a taxa de juros, do sininho, pra receber as notificações, e vamos que lá, e vamos que lá, e vamos que lá, é bom, né, vamos que vamos, bora lá ou vamos que vamos, misturei e falei vamos que lá. Veja só o que Paulo Guedes disse. Engraçado ele achar que o PT é de centro, né, PT é centro-esquerda, com o presidente da república, né, que elogiava ditadura socialista, fuzilador, homicida, como Che Guevara, Fidel Castro, Maduro, que defendia regime de preso político, que caçava visto de jornalista que criticava ele, isso é um sujeito democrático, submetia o congresso da base da propina pra governar praticamente por decreto, esse é um sujeito de centro, começa aí a avaliação ali, você vê onde é que tá o eixo, como é que tá posicionado ali o vetor ideológico do Paulo Guedes, né, daí que ele acha que o Bolsonaro é liberal, se pra ele o PT é de centro, porra, Bolsonaro é o Stuart Mill, ó, John Locke, Bolsonaro é o, meu Deus do céu, a reencarnação, sei lá, do George Washington. Então, a política foi dominada durante 30 anos pela centro-esquerda, né, então, Fernando Henrique, Collor, Lula e Temer, tá tudo no mesmo palaio que é a centro-esquerda. Fora do poder, esse grupo vendeu uma imagem negativa do Brasil no exterior. Então, peraí, Paulo Guedes, meu caríssimo ministro da economia, vossa excelência realmente acredita que um sujeito que é bilionário, que administra fundos no mundo inteiro e que tira seus investimentos do Brasil pra colocar investimentos em dólar, ele investe bilhões de reais em dólar e tira do Brasil porque ele viu uma entrevista ou um discurso de um político de esquerda que fez propaganda contra o Brasil. O cara tá lá administrando uma carteira bilionária e ele tá tirando dinheiro do Brasil porque ele caiu em conversinha de esquerdista em entrevista, Paulo Guedes. Meu Deus do céu. E mais do que isso, né, e mais do que isso. Se tem uma coisa que a gente não pode culpar à esquerda é sob imagem internacional. Porque a esquerda, pelo menos, mentia bem pro mundo em relação ao Brasil. No governo Lula, o europeu achava que tinha carro voador no Brasil. Agora, com o governo Bolsonaro, o sujeito xinga a mulher de outro chefe de Estado. Coloca o embaixador que escreve texto contra o regime do principal parceiro comercial. Então, assim, a culpa da imagem internacional do Brasil é da esquerda. Olha, a esquerda é culpada por muita coisa nesse país, ministro Paulo Guedes. Agora, a atual imagem internacional do Brasil, se culpa da... Aí você apelou. Aí você conseguiu a proeza de encontrar uma deficiência que é conjuntural, mas tá quase se tornando estrutural do nosso país, que não é culpa da esquerda. Você conseguiu elencar uma das únicas. Mais do que isso, mais do que isso. Diz lá, por favor, invistam no Brasil. E que a esquerda criou a imagem que o Brasil tá descontrolada a inflação, que a taxa de juros vai subir à esquerda, Paulo Guedes. Ou será que é o seu Banco Central, a sua política fiscal, a sua política monetária de emenda de dezenas de bilhões pro Centrão, de Banco do Nordeste pagando bônus de dividendos de milhões pro Centrão, de FNDE pro Centrão, de FUNASA pro Centrão, de Ministério Novo das Comunicações pro Centrão. Essa política aí também é culpa da esquerda, Paulo Guedes? Política de desvalorização cambial é culpa da esquerda também? É culpa da esquerda que você tá imitando a política da Dilma de baixar o juro na marretada, de manter o juros artificial, fazendo com que o dólar despai, destruindo emprego no serviço, destruindo emprego na indústria? É culpa da esquerda que quando você é questionado sobre inflação, você responde com uma historinha, dizendo que é aplaudido, meu Deus, com uma fanfic, Paulo Guedes, você é ministro da Economia. O cara te pergunta, por que que a inflação tá tão alta? Por que que o meu dinheiro não tá valendo nada? Você responde que você é agradecido, aplaudido no supermercado, Paulo Guedes. Pelo amor de Deus! Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o senhor tá fazendo por nós. Isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Pelo amor de Deus! E a culpa... Foi a culpa da Dilma quando ela desceu, eu juro, na marretada agora. Mas e agora? Foi a Dilma que indicou o presidente do Banco Central? Foi a Dilma que indicou o ministro da Economia? Foi a Dilma que indicou a secretaria do Ministério da Economia? Essa política econômica desastrosa, que é uma mistura de centrão com o intervencionismo populista pra releger o Bolsonaro, não tem nada a ver com a esquerda. Ou você vai falar, olha, não, a gente teve que adotar essa política, senão a esquerda voltava. Aí é a culpa da esquerda. Pô, não é possível. Como o sujeito tem a cara de pau, a cara de pau, primeiro de falar que se o dólar batesse 5 é porque ele tava errando muito. Depois de falar que bateu 5 porque a esquerda tá fazendo propaganda negativa do país pra fora. Meu amigo, quem tá fazendo propaganda negativa do país pra fora é você, fazendo o Brasil passar papel de paspalho, como você no resto do mundo, fazendo um monte de promessa que nunca se cumpre. Falando pro mundo, indo pra Fórum Econômico Europeu, pra falar que, olha, depois da pandemia vocês vão ver, o Brasil vai surpreender, realmente, tá surpreendendo. Alguém precisa falar pro Bolsonaro parar que o número de morte de Covid não é corrida, não. Pode parar, a gente já tá no topo, já não precisa mais. Chega, não é uma competição, não. Tá surpreendendo demais o Brasil. Precisa surpreender um pouco menos. Essas coisas precisam estar um pouco mais previsíveis. Tá tendo muita surpresa. Toda semana é uma surpresa nova. Governo Bolsonaro é o governo, que é o Kinder Ovo de Fezes, né? Abre, é uma surpresinha que não é muito legal. Então, ministro Paulo Guedes, toma vergonha na sua cara. Vai fazer o seu trabalho. Não, vai parar de papinho, de palestrinha. Até o apelido que eu dei pra você de liberal de Itaubaté já pegou dentro do Congresso. Todo mundo te chama agora de liberal de Itaubaté. Uma mistura de grávida de Itaubaté com parkour de Itaubaté. Você é a grávida de Itaubaté fazendo parkour de Itaubaté. De ponta cabeça ainda. Com a sua taxa de juros de Itaubaté, com a sua inflação de Itaubaté. Nada contra o povo de Itaubaté, viu? Itaubaté é uma terra maravilhosa. Adoro o bolinho caipira. Grande Itaubaté. Mas, Paulo Guedes. Paulo Guedes, acho que você engana alguém ainda. Na entrevista. O veículo internacional falando que é culpa de propaganda da esquerda. Você tá passando vergonha, meu amigo. Pé de chapéu. Você tá aí se fingindo de liberal, só manchando, afundando a imagem do liberalismo brasileiro. Na próxima eleição, a esquerda vai botar o dedo na cara falando que o que quebrou a economia brasileira foi o liberalismo. Porque um vagabundo como você se diz liberal e promove esse intervencionismo populista do mais petista possível. E a gente vai ser obrigado a escutar na televisão líder de esquerda que afundou o país, que entregou esse país em 15 milhões de desempregados com inflação de dois dígitos, taxa de juros também na lua. Vamos ser obrigado a escutar dessa gente que foi a política liberal que destruiu o país. Por quê? Porque tem um sujeito chamado Paulo Guedes, que adora arrotar por aí, que é liberal. Que é a centro-esquerda do governo país. Agora tá aqui a centro-direita. Social-democracia, não sei o quê. Três, quatro, cinco meses. Privatização. É praticamente o Ciro Gomes das previsões e dos números econômicos que não existem. Da direita. O Ciro Gomes liberal é o Paulo Guedes. Sai daí, cara. Certo, tá feio. Tá rude. Tá vexatório. Pior do que tá vexatório, pior do que você está passando vergonha é a gente ter dado recente aí das últimas semanas de que tem gente passando fome por sua causa, pela sua política inflacionária e de desvalorização de moeda e por causa do seu intervencionismo e populismo barato. E aí